E hoje a equipe da TV Agito veio aqui no HU, conferir o que rolou no show do Rodrigo Marim. E depois do show eu conversei com ele. Confira na reportagem. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando uma balada com um esquina de um. Eu tô tomando um gelo com um esquina de um. Eu tô tomando um gelo com um esquina de um. Depois de um show super animado eu converso com ele, Rodrigo Marim. Rodrigo, é um prazer conversar com você e te conhecer. Primeiramente eu gostaria de saber por que o sequestrador de mulheres? Eu que agradeço, é um prazer estar com você também. O boato do sequestrador surgiu, não foi por minha culpa. Alguém pegou uma foto minha do meu Instagram e começou a usar a legenda. Cuidado meninas, esse rapaz é sequestrador e faz coisas horríveis com as mulheres. Só que o negócio tomou uma grande proporção e a mulher queria ser sequestrada. Daí a gente fez a música O Sequestrador e continuei sequestrando todo mundo aí. Rodrigo, como que você lida com o assédio das fãs? Ah, eu agradeço demais, é um carinho. O assédio é sinal de carinho, então eu retribuo da maneira que eu posso. Do beijo, tiro foto, abraço, enfim, faço tudo pra agradar. Eu suspeguei, ontem foi a despedida da parada, dessa vida que sou teu. Mudei a rota e meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer se lembrar, eu sou um papo efeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa. E dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois. Três, nove, um, 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 um. A partir de hoje eu sou um homem que diva, só mulher. De novo, vai. Se quer se lembrar, eu sou um papo efeito. Coisa boa. E essa semana é seu aniversário, dia 27 de março. E aí, o que você gostaria de ganhar de presente? Poxa vida, eu gostaria de ganhar de presente meu avô de volta, que isso é muito difícil. Mas de presente eu peço saúde e alegria, é o que eu desejo para os outros sempre. Saúde e alegria, você tem saúde, você tem alegria, você chega aonde você quer, não é verdade? Verdade, lógico. Rodrigo, obrigada, viu? Sucesso para você, tudo de bom, foi um prazer te conhecer. Prazer com você. E você é um gato. Ô moça, muito obrigado, viu? Coisa boa. Beijo, gente. Gente, obrigada e até mais. Foi ficando sério a nossa relação. E foi ficando sério, aumentando a paixão. Foi ficando tão sério que já dividimos o mesmo chuveiro, o mesmo colchão. E foi ficando sério a nossa relação. E foi ficando sério, aumentando a paixão. Foi ficando tão sério que já dividimos o mesmo chuveiro e o mesmo colchão. Foi ficando sério que já dividimos o mesmo chuveiro e o mesmo colchão. É de jeito pra, de chover 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 Você tem toda mulher que tá melhor Vem, vem, vem Pim, papai Segura 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 Segura